Sejam super bem-vindos ao nosso canal Coisa de Famoso e o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos e a influenciadora Poliana Rocha e o cantor Leonardo foram a um casamento super bonito de amigos. Poliana mostrou aqui a sua linda maquiagem, ficou toda bonitona e foi para o casamento. Gente, a Anny arrasou na maquiagem, olha que linda. Só que agora o problema está sendo o vestido, porque eu tinha separado um vestido meio laranja, meio frescor, dia, sabe? Porque o casamento começou 4 horas da tarde. Só que nós estamos indo agora à noite e Goiana deu uma esfriadinha, então vou ter que mudar esse vestido. Então bora procurar outro vestido e partir o casamento. Poliana não postou imagens lá do casamento, mas postou aqui algumas fotos com o casal e a noiva também apareceu no início desse vídeo.